Olha isso, pessoal. Ontem, bem na hora que eu tava assando, meu forno pifou. O Giovanni catou um frango cru. Não sei como ele comeu. Ele não funciona de jeito nenhum. Tá ligado, ó. Ligado. E, ó. Não liga. Também esse forno é de quando, hein, meu gente? Gente, dois mil e dez esse forno. Oi, pessoal. Tudo bem? Os eletrodomésticos aqui de casa decidiram tirar com a minha cara. Não é possível. Ontem o vídeo eu não queria subir de jeito nenhum. De jeito nenhum. E hoje, ontem, né, tinha pifado primeiro o forno, ok. Né, ok. E depois eu fui tentar subir o vídeo e também não tava conseguindo. Só que, ainda bem que eu tenho um forno embutido elétrico que eu ganhei. Tá lá na casinha e aí eu estou, assim, não tô pedindo, estou obrigando o meu marido a instalar. Porque já tem mais de dois anos que eu ganhei esse forno. Então a gente vai tirar essa gaveta aqui e vamos tentar instalar o forno. Porque eu preciso. Não, esse daqui quebrou. E o que que é da gente sem um forno? Fala pra mim. Sem um forno, sem uma panela de gohan, e sem uma geladeira, e sem uma máquina de lavar. Não somos ninguém. Tem que comer o papel. É, vamos comer papel, né? Cagar limpo, né? Porque já vai sair limpo, né? Comer o papel vai sujar o quê? Já sai limpo, né? Ficou pela metade. Olha a cara do meu marido. Nada satisfeito com a situação. Estamos aqui vendo qual forno levar. Olha, tá quente. Esse daqui é esse Tati. Sei lá, eu... Alcerabão, bão, bão, bão. Oi! Saiu uma neném daqui de dentro? Olha que da hora essa maquininha, gente. O tamanhinho disso. Pra você lavar... Aqui você lava, e aqui você entrefuga. Uma mini máquina de lavar. Essa daqui também é uma mini máquina de lavar. Tava pensando em pegar essas daqui pra lavar a roupinha da Noa. Pra lavar aqui. Bem legal, né? Pra lavar, ó. Especialmente pra lavar roupinhas de cachorro. Roupa bem suja, né? Da escola. Legal, né? Ai, gente. Chegamos em casa. A preguiça tá dominando. Hoje, eu fui... Acho que eu nem expliquei pra vocês, né? Eu fui dar uma olhada nos fornos. Então, hoje a gente foi a caça aos fornos. E tamo pesquisando. A gente tava vendo que a instalação... Tudo que é instalação, coisas assim que envolvem mão de obra aqui no Japão, é muito caro. É o preço de um forno novo que a gente tava vendo. E um igual o meu, que eu tinha aí, ele tá super barato. Não tá, assim, um preço absurdo, né? Tem uns fornos novos também, né? Que tá à base de mais ou menos mil dólares. E esse daí, igual o meu, tá uns 400, 500 dólares. Então, a gente tá vendo se compensa instalar esse forno que a gente já tem, que eu vou pagar na base de 300 a 400 dólares, só pra fazer a instalação. Ou se eu compro um igual que eu tinha. Então, a gente tá na dúvida cruel aqui. Eu não sei o que eu faço. O meu marido, ele dá preferência de comprar um novo, né? Um quase igual que a gente tinha, de 400, 500 dólares. E, mas, eu fico pensando assim, não sei se eu tô errada, né? Mas, tem uns novos que tem agora, tá na base de mil e poucos dólares. É um pouquinho mais, assim, a gente adiciona um pouco mais, né? Só que a gente tem uma coisa, assim, mais moderna. Mas, também, o antigo, né? O modelo antigo, igual esse meu aí, ainda não saiu de linha. E faz 10 anos. E ele, assim, atendeu super bem também. Então, tô vendo aqui qual que eu vou comprar, o que eu vou fazer, né? Enfim, tá numa dúvida cruel. Ainda eu vou ver como que a gente pode fazer nesse outro. Se caso, né, o meu cunhado saber instalar, eu vou dar preferência de não ter gastos. Mas, eu acho que se for pra comprar, eu tô meio indecisa entre esses dois, de 500 ou de mil. É uma dúvida cruel, porque eu acho que forno é um bom investimento, né? Só que ela atendeu muito bem a necessidade. Então, eu não sei, né? O que que eu vou fazer? Vocês, o que vocês fariam? Eu tô numa dúvida cruel. Então, e agora eu tô aqui, tô editando vídeo. Eu preciso editar esse vídeo pra vocês. Eu acho que vai antes. Não sei direito se vai depois e se vai antes. Não sei muito bem, não. As crianças estão lá em cima. E, nossa, gente, eu tô, assim, cansada. Eu acho que como eu fui dormir 4 horas da manhã, tentando subir o vídeo, tudo. Hoje eu tô meio indisposta, bem cansada. E, na verdade, tô com vontade de dormir. Mas eu não posso. Eu tenho que editar esse vídeo que vai lá saber, né? Se vai dar um breguedê de novo. Ninguém sabe, né? Então tá, deixa eu editar aqui e já voltamos. Se vai dar um breguedê de novo. É isso aí Gostei Ele ficou gostei Gostei Ele ficou gostei 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 Olha que eu voa Eu voa Eu voa Eu voa Mamãe, olha Eu estou voando Eu estou voando Yes, consegui editar Está editadinho Agora está subindo o vídeo Até que enfim O que você quer aí? O que você quer? Areia A Vitória Foi picada para um pernilongo Está inchado Olha isso daqui E Tipo, não precisa nem falar, né Dona Vanessa Pelo amor de Deus Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu estou gravando um vídeo aqui de comidinha e paramos, né, para almoçar, tudo, né, como vocês viram E aí eu mandei uma notícia sempre, todos os dias a Vanessa manda recadinho, falando alguma coisa E ela não mandou Eu falei assim, quer ver que essa daí Quer ver que a Vanessa ficou sem bateria Dito efeito Não tem nem vergonha na cara Ela conseguiu Todas as lives dela acabam por falta de bateria Eu enchi o saco dela e falei Vanessa, compra uma bateria extra Vanessa, compra uma bateria Vai resolver os teus problemas E ela conseguiu acabar a bateria extra Bateria do celular e ficou sem Aí ela some Quando ela dá esses somiços Ela está sem bateria Vocês podem ter certeza Eu vou, quando eu for para o Brasil Eu vou levar uma carga, assim Um pacote fechado de 50 baterias exclusivas De 50 horas cada bateria Para a Vanessa Não, de 50 horas não É de cargas, né De 50 cargas cada bateria para a Vanessa Exclusivo Então, mozinha de domingo Pronto Tá bom aí? Você comeu tudo Nossa Oi, Gi Tá gostoso? O John, ele amou a saladinha de espinafre Né, John? Olha o ursinho segurando o seu rambado Agora vamos continuar a receita Só que eu preciso de ter a pia limpa E eu vou terminar de fazer a receitinha aqui Vou montar aqui Vou precisar Vou usar esse refratário aqui Então vamos lá comigo, gente E aí, né Quando sobra E essa dancinha aí? Mamãe Mamãe, eu sei como Porque tem o que te louco Porque é Fica com o meu, ué Ah, para pôr no buraco Você descobriu? Olha só Gente, o waffle tem buracos para colocar morango Olha lá, o John descobriu isso Só tem mais um só Traz aqui, deixa eu ver Olha só Como você é inteligente, John Pode comer? Claro que pode Ficou bom? E aí Sobrou coisa Do vídeo E eu dei para eles comerem O que foi? Está gostoso? E a Vitória atacou todos os hamburguinhos, né? Hein? Acabei de gravar o vídeo E agora Vamos continuar o nosso domingo, né? Não, é mesmo? Hoje é domingo? Hoje é domingo Mamãe, está comendo tudo, Giovanna Comitinhos Meu Deus Ele enfiou tudo na boca Ai, 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 ai Né, Vitória? Fala para ele Come bonitinho Não igual um ogro Desenvergonha Ok? Igual bebê Minha fila fala Minha fila fala assim Ela é meu que eu penso assim Hum Laca Que domingo Acabamos de chegar em casa E o John está querendo comida Gente Esse garoto só pensa em comer Você está com fome? Muita fome? Coitadinho Sua mãe não faz comida para você? Eu quero comer até aqui Ai, meu Deus Olha só que engraçado O que aconteceu O filme aqui O personagem, né? O ratinho acabou de falar Tchau Mas falou tchau Está passando em japonês, né? O gatinho falou assim Tchau O gatinho Eu sou você Tchau Foi o gatinho que falou? Ah, pensei que foi o ratinho E nem eu tinha percebido assim, sabe? Quando para mim é tão normal E ela já captou Ela falou Olha, John Ele falou tchau Então quer dizer, né? Ela sabe que está falando japonês E de repente falou tchau em português Então está vendo como as crianças percebem Pessoal, olha o que eu sou forte Acho que não levantou nada ainda Ele estava no... Ele estava na água rodando-se Depois ele... Dois corações na testa da Vitória Não, não, não Não, o que? Ele falou assim Tchau Estão assistindo Como que chama esse desenho? Ou esse filme? Hoje foi o dia de assistir filme, né? Assistimos um A Tarde com o papai Ah, tá É engraçado, você vai ver Quero ver o filme do ratinho Hoje foi compartilhar Quem 컨 repeat Ele, o que? O que? Não deixa P sciences Agora Ah, tá I just wanna stay there